Agora nós temos a presença de mais um colaborador do nosso programa, o Sr. Sheik Ejirad. Boa tarde, Sr. Sheik. Muito obrigado pela presença. E a gente vai falar um paralelo sobre o quê? Sobre a... a gente falou sobre as etnias, né? E eu gostaria que o Sr. Sheik falasse um pouquinho da... como que é a parte islâmica, como que as crianças, como que é a cultura. O Sr. podia falar um pouquinho pra gente? Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde. E obrigado pela presença. Que isso, é um prazer. Boa tarde, Dr. Eugênio, Dr. Wilson, professora Luísa, a todos os telenautas. A religião islâmica, ela procura desde a infância, desde os primeiros anos da criança, criar uma personalidade dela, fortalecer a personalidade dela, dar-lhe uma personalidade específica para ela. Inclusive, há estudos dentro da religião que procuram já criar essa personalidade dentro da barriga da mãe, dentro do útero da mãe. Nossa, que interessante. Então, tem várias formas, várias ferramentas, vários modos de já dar uma personalidade específica para o feto, porque a criança dentro do útero da mãe, ela não só está se constituindo fisicamente, mas emocionalmente. Por isso que a mãe, a grávida, ela não pode frequentar ambientes muito barulhentos, tumultuados. Tudo isso afeta na formação da criança, até psicologicamente. Eu não quero entrar na parte psicológica. A gente não falou do assunto ainda na semana passada. A gente comentou sobre o assunto. Exato. Então, a religião islâmica, ela vai cuidar desses mínimos detalhes para que a pessoa, ao nascer, o meio no qual ela esteja inserida também contribua, mas que já tenham passos sendo dados pelos pais, pelo pai e pela mãe. O pai não pode brigar com a mãe, outras coisas mais. Ela tem que ouvir bastante a voz do pai, porque a voz da mãe, ela está escutando toda hora. Então, tem que estar acostumada. Quando a criança nasce, o pai tem que estar junto para ele abraçá-la, para ele conversar com ela, para que ela possa reconhecer essa voz, para que os vínculos já estejam. Então, ela vai confiar nas primeiras pessoas que ela tem contato, que é o pai e a mãe. E assim, o profeta Mohamed, para nós, nós acreditamos em todos os profetas, né, Moisés, Jesus. E temos um profeta, o último profeta derradeiro, nós chamamos ele de Mohamed. E um dos dizeres dele, ele diz, todo recém-nascido nasce inerente à sua natureza. Quer dizer, nasce já crendo em Deus, já tem uma natureza própria, já de fábrica, vamos dizer assim. Já acessórios de fábrica. E o seu meio, e o seu meio, e aí diz, e os pais o transformam em judeu, em cristão, em zoroastra. Quer dizer, o meio no qual ele está inserido vai influenciá-lo e vai fazer com que ele siga esse caminho, esse caminho, esse caminho. Já que o ser humano, ele é fruto do meio no qual ele vive. Então, já desde os primeiros anos, já tem que inserir nele valores morais, éticos, e já tem que mostrar o que é certo, o que é errado. Preconceito, é certo ou errado? Já tem que falar para ele. Não pode, a religião islâmica também, ela ensina a não dar escolhas para a criança em certos assuntos. Por exemplo, você quer fazer isso ou isso, entre o certo e o errado? Não. Já tem que falar para ela, faça isso, o certo. Não dar a opção para ela entre o certo e o errado. Já falar para ela... Educar, às vezes, é justamente você colocar o limite, porque a criança não sabe o que é o certo e o errado. E ao você orientá-la ao certo, ou dizer o não, ela vai saber que está contida, que está cuidada, e a hora que ela estiver no local onde que pode, aí você fala o sim, aí ela relaxa e fica mais à vontade. É uma sábia característica da sua etnia. Sim. Interessante. Nós acreditamos que quem nos criou é Deus e Ele que coloca essas regras. Então, nada melhor do que o fabricante para saber o que o produto precisa para ser bem cuidado, para ser bem utilizado. Então, tem um... não sei se eu tenho tempo... Não, pode, fica à vontade, o senhor fica à vontade, está interessante, por favor. Tem um sábio, um dos seguidores do profeta Muhammad, se chama Ali, que foi o quarto califa, o quarto sucessor no governo islâmico, depois da morte do profeta, ele diz, brinque com seu filho sete anos, ensine-o sete anos, e acompanhe-o sete anos. E aí você solta ele. A cultura fala que são, para formar-se energeticamente, os cérebros são sete anos. Os budistas falam também sete anos, eles falam tudo certo. E já como seria no caso dos islâmicos? Mais extrovertido ou mais introvertido? Como a religião islâmica é uma ideologia, é uma religião, então ela não se atém somente à etnia. Então, não é só para os árabes, que tem uma característica mais parecida com os italianos, extrovertidos. Os árabes são bem extrovertidos. E também não é igual aos, ou ela abrange esses limites, você tem muçulmanos europeus, que são mais fechados, mais reservados. Você tem muçulmanos indonésios, malaios, que são mais acanhados, são mais tímidos. No Japão também, a gente vê que a cultura muçulmana a gente vê bastante. Exatamente. Então, a religião islâmica, ela tenta dar um equilíbrio para o muçulmano, para a pessoa, um equilíbrio entre nem demais e nem de menos. Então, a religião passa a ser mais ou menos um termômetro, um controle, para que a pessoa nunca se exceda nem a mais, nem a menos. Nunca seja uma pessoa extremista, nem de mais, nem de menos. Seja uma pessoa equilibrada. Então, tem pessoas que, por exemplo, veio para controlar os árabes para não se excederem. Eles são muito emotivos, eles são muito extrovertidos. Então, mas não pode ultrapassar o limite. Então, calma. Segura. Tem os outros que são mais, muito acanhados. Também não pode, porque eu não posso me esconder. Eu tenho que aparecer, eu tenho que mostrar, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar. Porque Deus, no Alcorão Sagrado, lhe diz, Wakul amalu. Entenderam? Não, não deu. Foi em árabe. Deus lhe diz, e façam, e trabalhem. Então, você tem que fazer a sua parte. Não importa se você é canhado ou extrovertido. Mas tem que fazer o mínimo necessário. Fazendo o mínimo necessário, você vai ter uma aparição. Vai ter uma visibilidade. Queira ou não. Mas tem que fazer o mínimo. O árabe, ele tem essa característica, assim, ser comerciante, ser comunicativo. Por isso que você vai ver que a maior parte deles, de comerciantes, empresários, gostam de se comunicar. E aí eles não têm essa timidez. E por isso que eles viajam. E árabe, só para um detalhe, para ver que os nomes afetam na personalidade da pessoa. O profeta Muhammad, ele diz, escolham para os seus filhos nomes com bons significados. Porque o nome afeta na personalidade dele. No Japão, a gente fala isso também, para escolher os ideogramas, o ideograma, o kanji. Tem tudo um ritual, números de kanjis, o significado. Tudo aquilo para a personalidade da pessoa. Eles têm muita essa crença. Até hoje, tem isso. Exatamente. Então, a palavra árabe, o significado, quando a gente fala árabe. O que significa a palavra árabe? Árabe significa nômade, beduíno. Porque eles rodavam pelo deserto. Árabe. Árabe, porque eles rodavam pelo deserto. Eles não tinham um lugar fixo. O que eles faziam? Eles procuravam no deserto, seguiam as nuvens, seguiam as estações, a chuva. Levavam os camelos, levavam onde tinha chuva e eles acampavam. Então, eles não tinham, eles não eram apegados a um local só. E aí, passou a ser o nome deles de árabe. Árabe. E aí, passou a ser o nome deles de árabe.